Meninos, vamos lá? Bom dia. Está gravando? Vou parecer que eu sou sério. Então, na última aula nós fizemos a página 48, exercício 8. Eu quero saber se ficou alguma dúvida desse exercício. Cadu, você entendeu? Cadu? Maravilha, Cadu. Não me respondeu nada, né, seu grosso? Então, está bom. E agora eu quero saber. Júlia? A Júlia chegou. Júlia? Bom dia. Olha só. Daquela página 48, exercício 8, você tinha ficado com dúvida. Por que do sinal negativo? Você conseguiu entender? Então, era até meio de 40, só que aí aumentou uma aula. Quê? Hum? Por quê? Vai ter uma hora. Sei lá, vai ter uma hora. É, mãe, a aula. Júlia? Oi. Oi, tudo bem? Então, que maravilha. Eu preciso desligar, professor. Não tem problema. Já que está com a aula aberta, fala comigo. Aquela página da 48, exercício 8, ficou alguma dúvida no sinal? Você estava com dúvida. Está tão, gente. Entendeu? Então, está bom. Então, de nadinha. Próxima página foi a 56. Na 56, teve alguma dúvida? Na página 56, teve alguma dúvida? Seu grosso. Fala comigo. Ah, obrigado, Henrique e Rebeca responderam. Não são mais grosso. A 14. Então, vamos fazer essa 14 aí comigo. Então, olha só. Vamos lá para a tela do quadro branco, né? Acha ela aí, que você vai encontrar. E vamos fazer essa questions. E ela fala assim. O sistema é representado pelo esquema que está no vácuo, cuja a constante eletrostática é K0. A carga K0 está fixa em que os pontos A e B são existentes de K0. Se uma carga K0 for deslocada de A até B, o trabalho realizado pelo campo elétrico nesse deslocamento será igual a K0. Então, olha só, gente. O trabalho... Pensa comigo uma coisa. Então, nós estamos no volume 9, no capítulo... Qual que é esse capítulo que eu esqueci já? Amor de Deus. Capítulo 3, na página 56. Exercício 14. Então, olha só. Nós temos uma carga K0 aqui, ó. Está no meio. E aí? Nós temos aqui, ó, um ponto A de amor e um ponto B de Brasília, né? A e B. Gente, a distância vai ser R, não é? É, professor? R. Tá? Então, como é que eu calculo o potencial que a carga K0 tem o ponto A? O A simples, ó, é A, vai ser K, K0 sobre R. Tá? E no ponto B? O potencial do B vai ser K, K0 sobre R. Qual, professor? Mas o potencial A é igual ao potencial B? V A é igual a VB? É. Por que que V A é igual a VB, professor? Ué, porque o valor é o mesmo. E a distância é a mesma. Ahn... Professor, mas você não falou que quem está à esquerda vai ficar maior que quem está igual aquele exercício das placas? Não. Eu falei isso. Eu falei que se você tem, assim, uma carga, aí, olha só, você tem o campo elétrico. Aí, esse ponto B1 está mais próximo da carga que o ponto B2. Então, ele vai ter um potencial maior. Mas, como ambas estão, ó, a mesma distância, isso significa que trata-se de um A potencial. É como se fosse um círculo, ó, e vai ter o mesmo potencial A e o B. Se V A é igual a VB, professor, não quer dizer que o trabalho é zero? É, porque olha só, o trabalho não é a carga, que eu vou pegar a carguinha que eu vou colocar aqui para movimentar de A até B, vezes V A menos VB, e V A é igual a VB, então isso aqui vai dar zero. Portanto, o trabalho é zero, letra A. Professor, como é? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. Você falou que trabalho é quando uma força produzir o deslocamento, não é? É. Então, aí, nesse caso aqui, ó, produzir o deslocamento foi de A para B e o trabalho é zero. Mas, aí, eu fiz um retalto com vocês. Eu falei que as forças, quando são chamadas de conservativas, ó, forças conservativas... Professor, conservativa é aquela que não tem perda? Não. É justamente a que é uma força produzida por um campo. Tipo, ah, tipo a força elétrica, tipo o peso, né? É. As forças conservativas, ó, o trabalho independe da trajetória. Não depende da trajetória. Mas o que tem a ver isso com o associado que você estava falando? É tipo assim, ó, se eu tiver um escorregador assim, ó, ou um escorregador assim, ó, Nossa, pessoal, isso aqui é perigoso, hein? É. Como quem está atuando vai ser a força peso, tanto faz, tanto fez. O trabalho é o mesmo. O trabalho vai ser o peso vezes a altura apenas. Ah. Então, professor, então você está me dizendo que com a força conservativa, o trabalho não depende da trajetória. E nesse caso aqui, ó, eu não tenho que olhar se houve deslocamento. Eu tenho que olhar a diferença de potencial, é. Ah, eu entendi esse negócio. Então, nessa aqui, por que que deu zero? Porque se o potencial VA é igual a VB, quando eu pegar VA menos VB, deu zero. Zero vezes qualquer coisa é zero, portanto o meu trabalho é igual a zero. Quer saber de vocês, tem alguma dúvida? Conseguiu entender, Henrique, Rebeca? Não. Beleza. Bom, eu tinha passado só 56, né? Então, para o lar agora vai ficar a página 57, 58, tá? 57 e 58. Faz esses complementares pra mim, ó. Então, ó, para o lar, vai ficar assim, ó. Vou apagar esse aqui, que esse aqui é só o assunto, tá? O pessoal precisa entender. Já tem no seu caderno. Então, olha só. Para o lar, ainda no volume 9, capítulo... Opa, volume 9, capítulo 3, as páginas 57 a 59. É só para você terminar de fazer as atividades e os complementares, tá? Essa tarefa proposta aí não precisa. Então, ó, só atividades... Que vão ser aí até o 20. Então, vão ser poucos exercícios, ó. Vão ser o 16, 17, 4 exercícios. Mais os complementares que dão mais 4, 8 exercícios só. Então, de boa. Bom, isso aí é a tarefinha de casa. Tá. Professor, e agora? O que nós vamos falar? Para finalizar, lembra da sequência didática que eu fiz? Carga, grandeza vetoriais e tal. Agora nós vamos falar do penúltimo assunto para terminar a eletrostática. Que chama-se campo elétrico uniforme. Então, episódio de hoje... Campo elétrico uniforme. Que é o que a gente chama de céu. Céu? É. Campo elétrico uniforme. Ah. Então, tá bom. Esse campo elétrico uniforme, como o nome diz, é um campo elétrico uniforme. Que sua intensidade, ou seja, o módulo, o valor, é constante. É constante. Em todos os pontos, tá? Então, o campo elétrico é constante em todos os pontos. Por exemplo, suponhamos que eu tenha aqui, ó, um exemplo mais clássico. É esse aqui, ó. Onde eu tenho placas paralelas aqui, ó. Cargas positivas. E do outro lado eu vou ter cargas negativas. Gente, a linha de campo, você lembra que o vetor campo elétrico positivo é afastamento e o negativo é aproximação? É, professor. Então, ó, ele vai sair do positivo e chegar aqui no negativo. E detalhe, a distância entre as linhas vai ser uniforme. Vai ser constante. Vai ser constante. Porque você lembra que eu falei que quanto maior a quantidade, maior a intensidade do tanto. Então, vamos lá no lugar que eu tenho. Eu até mostrei aquele vídeo pra vocês, ó. O lugar que eu tenho aqui, muitas linhas, ó. Tchan, tchan, tchan. Então, aqui o campo elétrico é intenso. Eita, tá lá. Esse contador de usido aqui. Não, não, não. Ó. O lugar que eu tenho uma concentração muito grande de linhas, o campo é intenso. E quando elas estão mais separadas, assim, professor, aí o campo tem uma intensidade menor. Lembra disso? Lembro. Por isso que a distância entre as linhas vai ser constante. Por quê? Porque é constante, né, esse campo. Ele não tem variação. Então, imaginem vocês que tem um negócio, você lembra que eu falei que tem um negócio de potencial elétrico, que é a grandeza que mede a tendência da carga de se movimentar? Olha, se eu pegar aqui no ponto A, colocar uma carguinha quezinho aqui, ó, e quero movimentar aqui, ó, para o ponto B, essa carguinha. Professor, é só usar o trabalho? É. Trabalho é Q vezes U. Mas olha só. Essa parte aqui, ó, vai ser uma equipotencial. Olha que legal. Em toda essa linha preta, o potencial é constante, V, A. Equipotencial quer dizer mesmo potencial, não é? É. Então, olha só. Sobre toda essa linha tracejada, o potencial é o mesmo. E sobre toda essa linha tracejada, o potencial aqui também vai ser o mesmo, vai ser V, B. Ah, tá, professor, mas e aí, o que tem a ver? Não estou entendendo esse trem. Olha só. Gente, concorda comigo que se eu movimentar esse aqui, ó, para cá, teve um trabalho, não teve? Teve, professor. E o trabalho, nós vimos, vou apagar de lá, nós vimos que esse trabalho, se quiser só gastar atenção, depois eu dou um tempinho para copiar, prometo, tá? Você vai ver... Vamos lá, né? Que o trabalho é Q vezes U. O trabalho é força vezes a distância, então, substituir aqui, ó, força elétrica vezes a distância é igual a Q vezes U. Quem estava multiplicando vai passar dividindo. É. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, força elétrica vezes D sobre a carguinha é igual a U. Isso. E quem é força elétrica sobre o campo? Ah, professor, é o... É, você vai ficar de prova, é o campo. Então, a gente chega na equação do campo elétrico uniforme. Edu, R vezes D igual a U. Professor, quem que é o U? O U é a diferença de potencial, lembra? Ó, U é a diferença de potencial, VA menos VB. Ah, é verdade. Hum, mas olha só. Por que você está me mostrando essa fórmula aqui? É porque em um campo elétrico, essa relação é dada. U é a intensidade, o campo é constante, não é? É. A distância. Que distância é essa, professor? É a distância que, ó, entre as equipotenciais. Olha só. Essa distância aqui, ó, dele. Hum, então, se eu pegar U é vezes D, vai dar U, que é a diferença de potencial. Tá, então, explica melhor esse negócio. Ó, o E é o campo elétrico, é a intensidade do campo. D é a distância, eles são as equipotenciais. E U é a DDP. Vamos escrever? É o campo elétrico. Qual que é a intensidade do campo elétrico, meus queridos? Ué, professor, você falou que é N por pulo, né? Porque campo é a força sobre a carga, então, N por pulo. É. Só que a partir de agora, nós vamos ver uma outra unidade. Olha só. Se eu passar a distância que estava multiplicando e dividindo, isso vai ficar U sobre D. E? Olha só. E é U sobre D, né? Por essa forma aqui do Edu. Então, qual que é a unidade de U? Quanto é volt. E qual que é a unidade de distância? É metro. Então, quer dizer que o campo elétrico pode ser em newton por pulo ou volt por metro? É. O D é a distância, depois Sofia, pode olhar aqui que eu vou dar tempo, tá? Distância entre as linhas. Que linha é essa, professor? A linha equipotencial. Ah, então tá bom. Equipotenciais. E quais são elas? VA e VB, né? A linha do VA e a linha do VB. Ah, tá. Já o U é a diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial também conhecida como o quê? DDP. Hum, lembrei. Também conhecida como tensão elétrica. Cuja unidade é volt. Então, essa unidade aqui é metro e essa aqui é volt. Beleza, professor. Mas eu acho que era bom você fazer um exercício aí, vai me fixar, né? É. Vou fazer agora. Vou dar um tempo pra você copiar. E aí eu vou fazer o exercício pra gente fixar, tá bom? Tá. Só que antes eu quero comentar um negócio com vocês. Lembra que eu falei que o trabalho depende só... Até a gente colocou aqui, ó. Trabalho é Q vezes U. Ou seja, significa que esse trabalho depende apenas da diferença de potencial, né? Vai ficar VA menos VB. Olha que legal. Então, só pra fixar. Se eu movimentar ao longo dessa equipotencial a carga daqui pra cá, quanto ficou o trabalho? Zero. Por que que o trabalho é zero, gente? Porque ao longo da mesma equipotencial vai ficar VA menos VA. Então, zero, né? Que é o caso daquela questão que o Henrique pediu. A 14. Tá. E se eu movimentar de A pra B? Não aqui, como você colocou. Professor, se eu colocar aqui assim, ó. Bem aqui assim. Esse trabalho vai ser o mesmo daqui pra cima e daqui, ó. Esse trabalho aqui, ó. T1 vai ser igual a T2? Vai. Por que que vai ser igual? Porque o trabalho é de uma força conservativa. Não depende da trajetória. Então, pra fixar isso aqui, porque eu sei que é muita informação. Olha aqui pra mim. Para de copiar. Olha aqui pra mim. Vou dar tempo. Quem é canto elétrico uniforme? Céu. No céu, você leva o Edu. Olha o macete de dívida. Então, ó. No campo elétrico uniforme, é um campo que tem a intensidade constante em todos os pontos. Então, tá aqui as linhas dispostas de forma igualmente passadas, saindo sempre do polo positivo, chegando no polo negativo. Se eu tenho um ponto A aqui, ó. Vai haver uma equipotencial, ou seja, é o mesmo potencial todos esses pontos, que eu vou chamar de VA. No ponto B, é a mesma potencial BB. Tá. Então, a diferença de potencial U, aqui, ó, U é a VA menos BB, tá? Então, UAB, ou seja, a diferença de potencial entre A e B é VA menos BB. Então, pra gente entender o campo elétrico uniforme, é só essa parte aqui, que é um campo constante com linhas igualmente espaçadas. Pronto, colocou isso. Tá, professor, mas tem uma relação do campo elétrico uniforme. Qual que é? Essa aqui, ó, é Edu. E como é que você chegou nela? Usando a definição de trabalho, né? Passei a carga dividindo, força sobre carga dá o campo. Então, campo vezes a distância é igual a U. O que é o campo? Campo é a intensidade desse campo, e ele é constante. Ele é em Newton por pulo, que é o volt por metro. A unidade pode ser a duas. Tá bom. D é a distância entre as linhas, né? Entre essa parte pretinha. Tá. E U é a diferença de potencial DDP. Que é o que eu coloquei aqui, VA menos BB. Vou fazer um exercício agora, mas antes, deixa eu dar um tempinho pra você copiar. E eu quero saber até aqui. Tem alguma dúvida? Tá de boa, né? Então, pra gente poder fixar, eu quero que você aba pra mim, por gentileza, lá na página 31. Vou deixar aí, não vou apagar, tá? Pode copiar tranquilo. Então, mas quem já conseguiu, eu quero que vocês vejam na 31, por favor. Página 31. Vixe, velho, mano com a atenção. O que você faz? É? Não entendi nada. É o seu sonho. Para de se preocupar com a atenção. Nicola, você tá falando comigo, gato? Tava não, né? Abriu a página 31, moçada? Na página 31, eu vou colocar na outra câmera aqui, ó. Não, vou colocar na mesma. Vocês vão ver um exemplo de campo elétrico uniforme, olha só. Aqui, peraí, 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 peraí. Aí, aqui embaixo, ó. Mas é burro mesmo, né? Aqui. Tá vendo? Esse é um exemplo de campo elétrico uniforme, lá na página 31, no capítulo 2. Eu já dava a introdução. Mas essa fórmula que a gente chegou, pra gente conseguir realmente entender, agora é no capítulo 3 mesmo, tá? Vai ser... Peraí, vamos lá. Lá na página 52, ó. Na página 52 aqui, ó. E vezes D igual a U, tá? E aí tem um desenhinho pra vocês verem. Página 52. Então, essa matéria, se você quiser ler sobre ela, né, pra entender, ó, página 52. Professor, e agora nós vamos fazer exercício? Vamos. Mas eu falei que ia dar um tempinho pra você copiar. Então, tá aí o tempinho. Vou dar mais dois minutos. A gente faz exercício aí e termina por hoje, tá bom? Tá bom, teacher? Tá bom, teacher? Dois minutinhos aí. Alguém aqui me perguntou, professor, eu posso estudar só pelo livro ao invés de copiar? Olha, pode, gente, aí cada um aprende de uma forma, né? Mas eu sugiro que vocês copiem, né? Porque uma vez que você está fixando, já foi dada a explicação, você vai tentar fixar o que, por que você está escrevendo aquele U ali, por que você está escrevendo aquilo ali. E isso, eu acho que pode fixar melhor para vocês. Ah, professor, mas eu tiro o print. Bom, o print, propriamente dito, é bom você ter isso, mas em algum momento você vai ter que fixar isso, vai ter que escrever. Porque senão, você não vai aprender tão bem. Tá assim, a minha sugestão, agora, gente, cada um aprende de uma forma, né? Tem gente que tem uma aptidão monstra de ler e já interpreta tudo, tá? Mas aí, assim, se não quiser, eu também não vou forçar vocês, não, tá bom? É porque, dada a situação, acho que a maneira, eu estou fazendo dessa maneira sem ser slide, porque eu acho que é a maneira que está mais próximo da sala de aula. O slide, o que estava acontecendo? Eu falava, gente, está entendendo tudo, na hora dos exercícios, você não fixa tão legal, né? Eu acho que copiar tem essa vantagem, é por isso que a gente ainda faz assim até hoje, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Podem me procurar aí. Se teve dúvida, pode me chamar, que eu atendo vocês com o maior prazer. Beleza? Pronto, terminado de copiar, podemos ir para o exercício? Pronto, terminado de copiar. Pronto, terminado de copiar, entenderam? Então, tá bom. Vou apagar essa parte aí do final aqui, ou melhor, vou apagar a parte lá. Gente, vocês já notaram a tarefa? Eu espero que tenha anotado, hein? Eu vou passar para o Célio também, mas em todo caso, anota aí. Livro 9, volume 9, capítulo 3, páginas 57 a 59. Livro 9, só a parte de atividades, mas os complementares. Beleza? Vamos lá, então. Vou apagar a tiração. Vou apagar a tiração. Então, vamos lá, né? Para a gente finalizar aí o nosso lindo encontro. Vamos fazer umas questões aí para fixar esse conteúdo. Olha aí, olha aqui para mim na tela. Nós temos na página 57, ó, página 57, o exercício de número 17, que é até para a sua tarefa indicada, ó. Vamos fazer para a gente fixar. Ele fala assim, ó. Então, a figura a seguir representa um campo elétrico uniforme cuja DDP entre as placas, distante 4 centímetros uma da outra, é VAB, que é de 12 mil volts. Então, olha só, você tem aqui as placas, né? Uma está carregada positiva a mais, e a outra negativa a mais. Aqui. Ele fala que a distância entre as placas, o Dzinho, né, é igual a 4 centímetros. O que é isso, professor? Não, menina. É que 4 centímetros, eu tenho que passar para metros. Centímetro é 10 a menos 2. 10 centímetros, milímetros, né? Então, 4 vezes 10, a menos 2 metros. E a DDP? A tensão UAB entre as placas é de 12 mil volts. Então, olha só. Aí ele fala o seguinte. Se fosse uma questão... Primeiramente, eu vou parar por aqui. Parei por aqui. Uma questão simples de exemplo. Calcule o campo elétrico. Como é que eu vou calcular o campo elétrico, gente? Pela fórmula. E do U. E vezes D é igual a U. Então, olha. E vezes D é igual a U. Portanto, o campo é o que eu quero saber. O D é 4 vezes 10, a menos 2. E isso é igual à tensão, que é 12 mil. 12 mil é 12 vezes 10 ao cubo. Sim ou não? Ah, o senhor vai colocar em notação? É, para simplificar. Quem está multiplicando, passa e dividindo. Então, esse campo elétrico vai ser 12 vezes 10 ao cubo, dividido por 4, vezes 10 a menos 2. Número com número e potência com potência. 12 dividido por 4 vai dar 3. Conserva a base e subtrava os expoentes. 10 ao cubo, menos, menos 2. Menos com menos vai dar mais. Então, esse campo elétrico vai ficar 3 vezes 10 na quinta, newton por coulomb. Ou, qual que é a outra unidade que você sabe agora? Volt por metro. Se fosse um exemplo, para aí aqui. Um exemplo meu. Tá. Mas a U. Líder está querendo dar uma complicadinha. Aí ele vai falar o seguinte. Na outra página, ele fala. Abandonando-se uma partícula de massa 1 vezes 10 a menos 27, eletrizada positivamente com carga 1 vezes 10 a menos 19 no ponto A, né? Essa estará submetida a uma aceleração D. Então, ó. Se eu abandonar aqui no ponto A, ó. No ponto A, ela vai deslocar até o ponto B. Por quê, professor? Porque essa carga é positiva. Ela vai ficar repelida por essa e atraída por essa, né? Pela negativa. Então, aí ele fala para nós os dados aí, ó. Do ponto A. O que ele fala? Ele fala que a massa dessa partícula vale 1 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E fala que a carga é de 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E ele quer saber de nós qual é a aceleração dessa bagaça. Aí você fala, professor, até agora você não falou nenhuma vez esse ano de aceleração. Como é que eu vou fazer isso? Aí é onde eu falo para vocês e falava, né? Que a base desse negócio aqui está lá no seu primeiro ano. Lembra de faça mais amor? Força resultante é massa vezes aceleração? Ah, não. Ela é 5. Pedrão falou isso para vocês, né? Força resultante é a massa vezes aceleração. Galera, quando eu coloco essa carga aqui, ó. Quem vai ser a força resultante? Vai ser justamente quem? A força elétrica. Ah, professor, tem peso aqui. Mas não vou contar ela não. Sabe por quê? Porque a massa dele é muito pequena. Então, ó. O peso vai dar da ordem de 10 a menos 26. Vai ser uma coisa que é um pouco chupro. Gapas. Então, vou considerar com a força elétrica como sendo a força resultante. Então, vai ficar força elétrica é igual a massa que eu tenho, né? Vezes a aceleração. Tá, professor? Mas e como é que eu acho a força elétrica? Uai. Para achar a força elétrica, você vai fazer K, Qzão, Qzinho sobre D ao quadrado? Não. Porque olha só. Você só tem uma carga. Cadê a outra? Uai, professor. E agora? Como é que eu faço? Aí você vai lembrar. Lembra que a definição de campo é é felicidade por quebradinha? Ó. Quem está dividindo passa multiplicando? Então, você vai fazer que o produto do campo vezes a carga é igual a força elétrica. Ah, eu lembro mesmo. Tem uns exercícios que a gente usou isso. Então, vamos substituir. No lugar de força elétrica, eu vou ter o campo vezes a carga de prova. E isso é igual a massa vezes a aceleração. Porque eu não quero saber. O campo nós calculamos como sendo 3 vezes 10 da quinta, né? É. A carga 1 vezes 10 a menos 19 é a massa 1 vezes 10 a menos 27 vezes a aceleração. Quem estava multiplicando, passa dividindo, professor. Então, se quiser copiar, depois, tá? Prestar atenção, eu vou dar um tempinho para você copiar. Vou apagar esse restante aqui. E aí? Olha só. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, professor. 3 vezes 1, 3. 10 à quinta com 10 a menos 19, deu 10 a menos 14. E isso sobre quem estava multiplicando, ó, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, isso aqui vai ficar assim, professor, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 27. E isso é igual a aceleração. E isso é igual a aceleração. Número com número e potência. E a cor potência. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 3 que multiplica. 10 a menos 14 menos 27. Menos com menos vai dar? Mais, professor. Então, esse aqui vai ficar 3 vezes 10 elevado a... 27 menos 14 costuma dar 13. 13 metros por segundo ao quadrado. Que vai dar nossa letra, letra, letra... Ah, é centímetro, né? Porque aqui a gente está falando com unidade de centímetros, né? Isso aqui é para centímetros. Então, olha só. 3 vezes 10 elevado a 13 centímetros. Não, não é centímetros não, tá certo. É metro mesmo. É metro mesmo. Porque a gente fez a conversão, ó. Esse aqui já está em quilograma. Esse aqui está em quilograma. E aqui está em milton. Vai ser metro por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Não deixe de confundir, não, tá? E aqui, ó. A gente já tinha transformado para metro. Então, esse campo está em milton por cloro, múltiplo por metro. Então, vai ficar letra B de bola. E aí, eu quero saber de vocês. Até aqui, teve alguma dúvida? Galera, vocês conseguiram entender? Gente, deixa eu ponderar um negócio aqui com vocês. De todo o coração. Eu tenho um minuto só para a minha aula acabar. E eu queria falar para vocês. Nós temos 30 participantes. Ótimo. Que bom que vocês estão aqui comigo. Mas, cada segundo ano lá no planeta tem, em média, 30 pessoas. Então, está faltando muita gente. E vocês estão participando aqui no chat. Mas, eu quero mais participação, gente. Nós estamos usando o Zoom justamente por ter esse recurso de participação. Senão, a gente faria no Instagram. Seria uma live. Eu faria. E aí, olhar os comentários. Então, vamos explorar esse recurso. Usem o áudio de vocês. Perguntem. Sabe? Essa matéria não é fácil. Já falei para vocês no início do ano. E vou falar de novo, gente. Vamos se esforçar. Eu estou aqui para atender vocês. Então, toda terça, eu acordo de manhã e falo. Eu vou falar com os meninos do planeta hoje. Eu preciso dessa devolutiva de vocês. Eu preciso que vocês participem. Porque eu não estou aqui só para ganhar meu dinheiro. Eu quero que você aprenda. Tá? Então, ó. Conversa mais. Vamos interagir. Tira dúvida. Se tem alguma outra dúvida, pode trazer. Eu estou aqui para atender vocês. Eu preciso que vocês conversem comigo. Tá? Porque, pelo que eu estou percebendo, vocês estão fingindo. Ah, entendi. Alguns não. Eu sei que alguns entenderam mesmo. E não tem dúvida. Mas a maioria está assim. Ah, vou deixar ligado. E seja o que Deus quiser. Vou deixar lá só para trazer. E não está certo isso. Porque isso, quando a gente voltar, gente. Nas aulas presenciais, nós não vamos ter esse momento. Então, isso aqui é um conteúdo que vai passar.